Dona da casa seu terreiro alumínio Dona da casa seu terreiro alumínio Que bom, tegueira, que meu boi chegou Que bom, tegueira, que meu boi chegou Vaqueiro, selo, cavalo, vaqueiro Tainá, o selo, cavalo, Tainá Vai aonde eu te mandar Pergunte a dona da casa Pergunte a dona da casa Se meu boi pode brincar Se meu boi pode brincar Dona da casa seu terreiro alumínio Dona da casa seu terreiro alumínio Que bom, tegueira, que meu boi chegou Que bom, tegueira, que meu boi chegou Que bom, tegueira, que meu boi chegou O sol entra pela porta, o sol entra pela porta E a lua pela janel, e a lua pela janel Eu vim, foi tirar licença, eu vim, foi tirar licença E eu não vou daqui sem ela, e eu não vou daqui sem ela Dona da casa, seu terreiro alumiou Que bom, terreira, que mil voos chegou Que bom, terreira, que mil voos chegou A operada, seu terreiro alumiou Que bom, terreira, que mil voos chegou Que bom, terreira, que mil voos chegou